Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto. Então vamos ao que é notícia. Gasolina sobe de preço. Críticas à privatização da Eletrobras sucedem a pagão, o estremecimento na relação entre Haddad e Lira. E, novamente, temos juiz de garantias na pauta. A gasolina deve ficar mais cara a partir de hoje. A Petrobras decidiu reajustar o valor do litro do combustível vendido às distribuidoras. Esse aumento foi de 16%, que é o que corresponde a uma alta de R$ 0,41 sobre o preço atual. Também teve alta o preço do diesel e este combustível estará 27% mais caro para as distribuidoras. Em comunicado, a Petrobras disse estar no limite da otimização operacional. Também justificou a decisão por reajustes no preço do petróleo. Por fim, e agora, a parte que interessa a você, motorista, e a mim também. Quanto que a gente vai pagar na bomba? Bom, a estatal disse que, agora a gente abre aspas, o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como imposto, misturas de biocombustíveis e margem de lucro da distribuição e da revenda. Em outras palavras, a Petrobras disse que os postos teriam autonomia para definirem os preços finais da gasolina e do diesel. O Brasil se viu às voltas com um apagão na manhã de ontem. Houve registros de falta de energia elétrica em 25 dos 26 estados brasileiros, isso além do Distrito Federal, que também sofreu com esse apagão. E olha a explicação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Uma ocorrência às 8h31 da manhã de ontem teria levado a uma separação elétrica no sistema interligado. Isso significa que houve uma ruptura da rede. Essa separação teria sido por uma ação controlada, isto é, intencional. E as regiões norte e nordeste foram desconectadas das sul e sudeste para conseguir estabilizar a rede. O motivo desta ocorrência ainda está em apuração. Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, convocou uma coletiva para tratar do assunto. E logo no início da coletiva, ele criticou a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras fez muito mal, em especial no modelo que ela socorreu, ela fez, sim, mal ao sistema. A Eletrobras era o braço operacional do setor elétrico brasileiro. A empresa é responsável por mais de 40% da transmissão nacional, mais de 36% da geração do país. E, portanto, essa é uma posição também do ministro de Minas e Energia. A relação entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, anda estremecida. Na segunda-feira pela manhã, Haddad deu uma entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, na qual disse que a Câmara estava com um poder muito grande e que não poderia usar isso para humilhar, exatamente, ele usou a palavra humilhar, o Senado e o Executivo. De noite, estava previsto uma reunião de líderes. Essa reunião seria para fechar a votação do arcabouço fiscal, tema considerado de suma importância para o governo. A reunião foi cancelada. O ministro tentou contornar. Chegou a ligar para Arthur Lira. Ontem, no final do dia, o presidente da Câmara falou com os jornalistas. Disse que só vai retomar a discussão do arcabouço na próxima semana. Vamos ouvir o que Lira disse. Nós temos até o dia 31 de agosto. Ontem, infelizmente, não houve clima. Alguns líderes não queriam que a reunião acontecesse ontem. Nós discutimos isso hoje, muito tranquilamente, no colégio de líderes e ficou marcado uma reunião com o relator, líderes da fazenda, ou, desculpe, técnicos da fazenda, técnicos da Câmara, da CMO e líderes partidários para que se discuta a única matéria mais polêmica ainda, que é a questão da modificação do prazo do cálculo do IPCA. Então, isso sendo acordado, na terça-feira essa matéria vai ao plenário. Não há nenhum tipo de inconstância no tratamento da Câmara das matérias que são essenciais para o Brasil. E o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a constitucionalidade do juiz de garantias. A gente lembra que esse caso se arrasta desde junho. Inclusive, nós já falamos sobre esse julgamento aqui nos 5 minutos. Há uma expectativa para esta quarta sobre o voto do decano da corte, que é o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes chegou a jogar para Luiz Fux, que é o relator do caso, a responsabilidade sobre segurar o caso por mais de três anos. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã. O Antagonista